Atenção, mas o filho dele faz sete anos que mora com ele. Nesse caso, a mãe da criança é que passaria a pagar? Claro, ela tem que, primeiro ela tem que ir em juízo, e ela não, ele né, o pai da criança, e rever isso, será se a guarda realmente está com ele? Como é que está essa questão da guarda? Porque é nesse momento que ele vai fazer essa composição. Porque, tudo bem, ele está com a criança, mas esse dinheiro vai pagar a escola, e ela está pagando a escola, então ela paga as outras despesas do filho? Está tudo certo. Entendeu, Fernanda? O que não está é a forma, pode estar aí, em relação ao papel que foi acordado durante o processo de preparação. Já que a criança está com ele, a guarda... Tem que estar com ele. A guarda pode ser compartilhada também, mas está com ele, e então a despesa, como eu disse, se for escola, se for alguma outra coisa que ela paga, não tem problema, ele está passando, ela resolve. Mas se não é isso, não faz sentido o valor ir para a mãe, se ele se alimenta, se ele faz todas as despesas em casa com o pai. Ó, questão de paternidade é muito bacana, porque a lei hoje ampara essas mulheres. Esse caso que a gente vai mostrar agora é justamente um caso que se enquadra na negação da paternidade. Ela disse que o ex e ela só ficavam. Nessa história, ela engravidou, tem um menino. Ele sabe que o filho é dele, mas ele não registrou e diz que não vai dar em nada. Ela disse que quando vai atrás, aí ele diz, ah, mas não vai dar em nada mesmo. O bebê já tem seis meses de vida, ele se nega a fazer o exame de DNA. Mas agora, agora não, já há algum tempo. A lei, querida, não quer saber dele se negar não, né, Sheila? Não, e a gente tem um trabalho muito bonito feito pelo Ministério Público aqui da Paraíba. Eles têm uma campanha, tem um trabalho que eles até brincam, que é o nome legal. Quando chega o ônibus lá do Ministério Público, do nome legal nos municípios, é uma correria, porque corre todo mundo. E o Estado da Paraíba também, ele oferece o exame de DNA sem o custo e assim, com uma precisão. Então, você tem que buscar o quanto antes. Eu volto à frase que já foi dita, o direito não é seu, o direito é da criança. Corra, Ministério Público, Defensoria Pública, você não vai pagar nada por isso. E aí vai entrar com a ação, seu filho tem direito a ter a paternidade reconhecida. Tema aí, por exemplo, de registro do Enem. Pronto. Inclusive. É uma pessoa, o seu filho pode ser, se não tem, por exemplo, registro do direitinho, vários outros direitos, até para o conhecimento mesmo de políticas públicas. Me chamo Eli, o pai do meu filho nunca paga pensão em dia, e já foi para a justiça, e ele sempre foge. Nunca consigo uma pensão regularizada. O que faço? Eli, continuar a justiça. Gente, e aí aquela história, se ele está atrasando, só atrasando é uma coisa, mas passou o mês, passou 30 dias, corra já com o pedido de prisão. Pronto. Aí a execução funciona para esse caso e nunca mais ele vai atrasar. Tenho a Laís, eu tenho uma filha especial que recebe, mas é BPF o nome? Acho que é BPC, né? É, o benefício continuado. É, e o pai não ajuda com nada. Ele diz que não tem obrigação porque ela já recebe o dinheiro dela, ele não dá nenhuma assistência. Fernanda, aí é um pouquinho mais complexo, Laís, mas o direito do pai de pagar e de suprir as necessidades financeiras da criança, ela existe. Aí aquela história, você tem que entrar realmente na justiça. Em relação ao benefício, é que o benefício, ele é para a criança que não tem assistência financeira alguma, existe um cálculo. Então, se com a pensão do pai, da criança, você perde o benefício por conta do valor recebido, mas eu acho muito difícil isso interferir. A obrigação dele existe sim e você tem que botar para ele pagar. Agora, é aquela história, se ele tem como, se ele tem trabalho, se você tem como fazer isso, faça, é um direito sim da criança, independente da assistência do Estado, que eu chamo do governo federal. A Cíntia traz uma dúvida que a gente até abordou aqui, mas vamos resgatar. Ela tem um filho que tem 9 anos, o pai nunca deu nada, nem é registrado, né? Ela quer saber, se ela entrar com pedido de paternidade, as questões passadas, os anos anteriores, ela pode recorrer? Pois é, Fernanda, é como aquilo que a gente disse, porque contra a menor até 16 é incapaz, não vai correr prescrição, mas ele tem que tomar ciência do fato, né? Então, assim, aparentemente, você não teve a provar que... Ele pode alegar o seguinte, eu não tenho prova. Eu não sabia nem que era o meu filho. E aí você correr atrás desses anos passados e provar que... Já está perdendo um dia, mas algumas horas, então, quanto antes, exige o reconhecimento da paternidade. Fernanda, aqui já é o contrário, né? É um pai que escreve para a gente, eu pago a pensão da minha filha todos os meses. Minha ex entrou com a guarda unilateral e eu com a guarda compartilhada. Ainda não tivemos audiência, mas ela não deixa eu sair de perto dela. O que eu posso fazer? Eu pago a pensão e não posso curtir a minha filha. Nada, isso ele vai resolver sim. A gente faz um programa sobre isso, que é regulamentação de visitas, é o direito seu. E a guarda compartilhada, é uma guarda... Hoje em dia, é a guarda que o judiciário recomenda, tá? Então, a unilateral, para ela conseguir essa guarda unilateral, é exclusivamente se conseguir provar aí algumas situações que a sua companhia ou a sua presença vai ser muito danosa para a criança, mas é um processo bem complexo em relação a isso. Porque a guarda compartilhada, a responsabilidade é de ambos. A unilateral, ela vai tomar todas as decisões pela filha de vocês. Então, não é o que o judiciário tem adotado ultimamente. Aguarde sua audiência e brigue pelo seu direito, que você vai ver um judiciário a seu favor, claro, e o favor da menor. Agora, uma pergunta com relação ao valor de pensão. Essa é muito recorrente? Vai estar... Você responde, Fernanda. Luciana está dizendo que é o seguinte, ela quer saber qual o valor da pensão para uma pessoa que ganha um salário mínimo. Agora é o binômio, possibilidade e necessidade, né, Serlinha? Isso aí ainda, gente. Porque ele recebe um salário mínimo, mas qual é a necessidade da criança? Qual a possibilidade dele? Com isso ele paga aluguel, paga o quê? É aquilo, vá para o judiciário. Tem outros filhos, não tem? Exato, vá para o judiciário. Às vezes o povo fica assim, ah, 30%... Não, depende muito, né? Depende de salário mínimo. Agora, pelo que eu estou vendo aí, nem está estabelecido, nunca nem exigiu. Gente, pela boa parte das perguntas que está aqui, o que eu percebo é que vocês não estão utilizando o direito que é do filho de vocês. Olha aí, 90% das perguntas, as pessoas não entraram ainda, estão sofrendo, estão pagando sozinhas, estão sobrevivendo, arcando com uma responsabilidade que não é só da mulher, aparentemente, né? É também dos pais, pelo amor de Deus, mude essa história. Reivindique isso no judiciário. O judiciário está para aí, o Ministério Público está para isso, tá? Na audiência, vocês vão ver, vão poder perceber que vocês perderam muito mais tempo, porque o Estado está aí para tutelar esses menores. E por falar nisso, envolve também questão de visitação. Exato. Não é só pagar a pensão, é a questão da convivência. Você pode obrigar a convivência, a justiça pode obrigar a convivência? Ela pode até não obrigar o pai a cumprir, mas ela vai estabelecer, regularizar como vai ser essa visitação. É o caso dessa pergunta desse telespectador, que ele disse que paga a pensão, só que a mãe dos filhos não deixa pegar os meninos e ela está errada. Exato. E aí você entra com a ação para regulamentar essa visitação. E ele fez isso, né? Já tem audiência aí para ser agendada. É isso, isso é importante, porque é o direito da criança da convivência familiar. É, isso já é outro, Celinha. Ah, já? É outro pai. Aí eu achei que era anterior. Ah, não, é outro pai dizendo que paga a pensão, só que a mãe não deixa. É mesmo, gente, não dá, isso não pode acontecer. Salvo prova em juízo, com o próprio juiz aí colocando, por exemplo, a perícia por meio de uma psicóloga para entender se realmente ela não deixa, porque pode estar tendo algum tipo de agressão, algum tipo, né, de outras questões envolvidas, como, por exemplo, a alienação parental, que a gente pode trabalhar esse tema da próxima semana ou quando for oportuno. Agora sim, gente, eu tenho muitas perguntas, muitas, muitas, muitas. E muitas poderiam ser resolvidas com a simples ida à Defensoria Pública do nosso Estado. Bastava você botar no Google, Defensoria Pública do Estado da Paraíba. Você pega o endereço, pega o telefone, vê os horários de funcionamento e vai até lá. Leva a documentação sua, leva a documentação do seu filho, leva tudo que você tem do seu ex-marido, você ainda tem certidão, você não tem. E leva para a Defensoria entender a sua situação, porque muitas vezes vocês ficam sem medo, ou com falta de iniciativa, ou com falta de coragem, eu não sei qual é a motivação, mas tem que pensar que por trás da sua motivação existe uma criança, duas crianças, três crianças, não sei quantas crianças, e é com essas crianças que você tem que lidar. Então tem que prestar atenção direitinho, não é, Sheila? Não deixe a sua motivação particular, qualquer que seja ela, limitar o direito do seu filho, da sua filha. É o nome do documento, é uma melhor condição de vida, é um lanche melhor, é uma escola melhor, mas não vou não que eu quero me dispor. Não, está errado, o pensamento está equivocado. É o melhor para os filhos sempre, mesmo que isso muitas vezes inclua algo que você não gosta, que a presença, pegar, entregar a criança, mas não é para você. A relação marido e mulher acabou, mas a relação filho e filha, com o pai, com a mãe, não vai acabar nunca. Então engola o seu orgulho e coloque para fora a maternidade e a paternidade, que tem que ser muito maior do que as questões pessoais. É isso. Perfeito, Fernanda. É a Sheila, Sheila Sodré está nas redes sociais, Sheila Arroba, não, Arroba Sheila, Ana Sobreia. Beijo, meu amor, semana que vem você volta, viu? Porque essa semana foi extrajudicial. Cheiro, lindou. Cheiro. Olha, deixa eu falar do Colégio Vila, gente, eu tenho muito amor por essa escola, viu? A inspiração para a vida toda.